Como é que eu aproveito o poder da palavra? Muito simples A primeira coisa, leia a Bíblia Diga ao seu vizinho, leia a Bíblia Que coisa mais óbvia Leia a Bíblia Todos os dias Pergunta ao seu vizinho, você já leu a Bíblia hoje? Ou já ouviu? Ou já ouviu? Há uma promessa para quem lê, para quem ouve Hoje nós temos a vantagem de ter aí Inúmeros aplicativos Você pode carregar um monte de versões da Bíblia Todas com som Eu mesmo tenho um ali Eu escolho qual é hoje a versão que eu vou ouvir Dependendo de quem lê Porque tem uns que são meus Mecânicos Leia a Bíblia Nossa mente É construída em camadas De informação Nós estamos expostos ao mundo Onde muitas camadas Contrárias a Deus são construídas Queridos Queridos, se quisermos Ser a noiva que Cristo sonha Nós precisamos mergulhar nesse livro Mergulhar na Bíblia Mergulhar na Bíblia Eu fico muito impressionada com quem diz Ah, eu estou lendo não sei quantos livros por semana Eu quero saber quantos livros da Bíblia você está lendo por semana Porque cada livro vai expressar o que? O conceito de um homem O conceito de uma pessoa Você conhece a pessoa? Vai ficar expondo a sua mente A mentes vazias? Eu preciso saber quem é o autor Para poder ler o livro Agora a Bíblia, meu filho Vamos comer a Bíblia Vamos comer a Bíblia Você pode ler a Bíblia Ouvir a Bíblia Vai fazer o Cooper ouvindo a Bíblia Está fazendo algum trabalho na cozinha Ouvindo a Bíblia Vai aí nesse trânsito Ouvindo a Bíblia Leia a Bíblia Ah, que coisa Todo mundo já sabe disso Mas não faz